Discurso Direto Crónica de opinião De segunda a sexta-feira Na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta Hoje, edição de Afonso Martins Tal que na indústria da roupa ou da música A gestão autárquica, creio Também se deve reger por tendências E modas Desconheço se existe algum grupo informal De autarcas intelectuais Um verdadeiro oxymor Ou se a coisa se resume a dois dedos de conversa Durante o coffee break das reuniões Da Associação Nacional de Municípios O facto é que de tal brainstorming Deve resultar no mínimo Um livro de estilo Que todo autarca se sente compelido A seguir e a cumprir Se nos anos 80 qualquer reta ou avenida Com mais de 100 metros Teve direito a semáforos e controles de velocidade E era direito constitucionalmente consagrado Uma piscina e um pavilhão para cada autarquia Os anos 90 democratizaram e tornaram trendy O equipamento urbano que é hoje já um clássico do folclore autárquico As rotundas Nos municípios mais fisticados como o nosso Havia ainda o toque cultural Para além de oferecer tontura em juros ao condutor A rotunda passou também a disponibilizar Vá lá arte Normalmente traduzindo-se numa marraste de pedra Concebido pelo trolha da terra Já o início do século Trouxe-nos as chamadas variantes Que descuidando-se o pequeno promenor De quase não existir trânsito para variar Ofereceram às vilórias deste Portugal Asfalto equiparável No mínimo a uma IP Para os bons munícipes poderem esticar As quintas das suas zundapes Ou as altas dos seus tratores Ora, parece que atualmente O novo core business das autarquias São os ditos eventos Assim engenheitos de organizadores De festas temáticas de uma qualquer discoteca Pouco importa se o tema ou propósito Tem qualquer relevância social ou económica no município Necessário é realizar Festa de rubal na guarda Ou semana da vitela em Peniche O importante é que haja evento Ora, assim é também São Pedro O afamado feijão de São Pedro Note Tem agora direito Acertando-me que vai já para a sua Segunda ou terceira edição Confesso que não consigo alcançar o propósito da coisa E a fazer crer Nas vulgaridades de razões apresentadas pelo presidente O costume Os velhinhos da aldeia virem à vila E comprarem no comércio local O próprio também não deve ter Uma modividência muito sofisticada sobre o fenómeno Lá está Modas Como as rotundas Os pavilhões Ou as variantes Daqui a 20 anos A ordem das coisas Realinha-se-á E cumprir-se-á Os eventos serão também eles peças do ridículo Discurso Direto Crónica de opinião De segunda a sexta-feira Na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta De segunda a sexta-feira Na Rádio Lafões